Olá, eu sou Melissa Lorange e eu já tenho unha só numa mão, porque eu precisei ir no banheiro e aí eu precisei, né, me machucar, tirei. Estou de férias, estou em Porto Alegre e a problematização, ao contrário de mim, não tira férias, então meu cérebro tá super incomodado aqui, muitas coisas acontecendo, eu tô pensando, falei, vou gravar um vídeo enquanto minha pizza não chega, né, porque o que eu só estou fazendo na cidade é comer. Muito bem. Eu saí do Rio de Janeiro porque lá está tendo um negócio chamado Olimpíada contra a minha vontade, porque eu não permiti, mas eu não mando nada, então tá acontecendo, né, as Olimpíadas lá. E as Olimpíadas nos trouxeram coisas que vão ajudar a gente a pensar uns negócios aqui nesse vídeo, né, num apanhado. Então, o que fazer quando uma figura pública ou alguém que a gente gosta ou deveria gostar, ou deveria se espelhar, faz comentários racistas, escrotos, homofóbicos, machistas, tem atitudes que nós não gostamos? O que fazer nesse caso, não é mesmo? Muito bem. Então, para isso, nós vamos usar dois casos específicos aqui das Olimpíadas. O primeiro, né, um tweet de 2011, muito tempo atrás, da Joana Maranhão, nadadora da equipe brasileira de natação, né, óbvio que ela é nadadora da natação, muito bem. Sendo transfóbica com a Ariadna, certo? E o outro caso, do Arthur Mori Mariano, né, nosso ginasta medalhista de bronze da equipe masculina de ginástica olímpica. Sendo racista com um colega de trabalho, um colega de equipe dele, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre a Joana Maranhão, certo? A Joana Maranhão fez esse comentário há muito, muito, muito tempo atrás. E quem é Joana Maranhão em 2016? É uma das atletas que mais posta coisas de esquerda, faz comentários políticos na sua página, e que usa o esporte para dar, então, holofote para a discussão política. É uma pessoa que se declara de esquerda, né, e que é sumariamente atacada por causa disso, por um monte de fascistas, porque ela é uma mulher, porque ela é negra, porque ela é atleta, porque ela é sustentada pelo governo, aquelas coisas, toda essa gente é um imbecil. E ela, o tempo inteiro bombardeada, ela foi profundamente ofendida nessas Olimpíadas, vai processar a galera toda, eu tô com ela nessa, e aí alguém desenterra um post muito tempo atrás dela sendo extremamente transfóbica. É pra gente ignorar esse post? Não é. Tanto não é que ela não apagou o post, esse post continua lá, esse post faz parte da história dela, mas ela vem a público mais uma vez, ela já fez isso antes, dizer que ela não pensa mais dessa forma, que ela se desconstruiu, que ela não é desse jeito mais, que ela pensa de outra forma, que ela é uma nova mulher. E é isso que a gente tem que esperar das pessoas, que elas melhorem, bicha. Não é? Eu quero que as pessoas não sejam mais opressoras, porque eu quero viver num mundo onde a galera aprenda com os seus erros. Então ela aprende com os seus erros, vem mais uma vez a público, e eu acho um pouco desonesto a gente desconsiderar a história atual dela por uma coisa que ela disse há muito tempo atrás, que não é desdito, nunca será desdito. Está dito e está, o perdão foi pedido. E não só uma palavra de desculpa, mas acho que as atitudes dela mostram que ela tem outro tipo de pensamento. Certo? Eu vou invocar aqui a Mandy Candy, a nossa vlogueira trans maravilhosa, beijo pra ela, marota, que numa entrevista recente que eu lhe disse, eu tive que superar a minha própria transfobia para me entender uma mulher trans. Então assim, uma pessoa que faz vídeos incríveis, que é transexual, que é escritora, que é uma pessoa maravilhosa, um dia já foi transfóbica. Por quê? Porque nós não somos seres alheios da sociedade, a gente está num caldeirão de merda, racista, homofóbica, machista, classista, elitista, capacitista. Então assim, vários isters escrotíssimos e nós somos substrato dessa bosta. Então ninguém acorda um belo dia e fala agora eu sou a desconstruidora do relé. Não existe, é um trabalho constante e a gente tem que permitir que as pessoas tenham essa reflexão. Ok? Então não sejamos desonestos com o João do Maranhão e não passemos pano também, que são duas coisas distintas. É uma discotomia que a gente tem que aprender a trabalhar. Não vou passar pano, mas também vou permitir que ela mude. Ou então a nossa militância vira uma militância de vingança. Onde eu apenas detesto a pessoa que foi escrota e por isso se basta. Eu mesma, Melissa Lourenço Melo, não gosto dessa forma de militância. Ah, mas eu gosto, eu vou detestar, eu vou falar... Beleza, tranquilo, você acha que isso é produtivo, vá ser feliz, meu filho. Eu não sou feliz assim. Eu prefiro que as pessoas melhorem. Eu prefiro acreditar ou ensiná-las que melhorem. Dito isso, vamos então para Arthur Nori Maranhão, que ao contrário de Joana Maranhão, não fez, até onde eu saiba, nenhum post se retratando. Ele disse, ah, mas era só uma brincadeira entre colegas. A gente sabe perfeitamente o que quer dizer brincadeira entre colegas racistas. Não é brincadeira racista entre colegas, quer dizer que você tem um pensamento racista. E assim, as pessoas ficam criticando que ele está tirando foto com a Simone... Ai, meu Deus. Biles. Biles, obrigado. Essa voz de fundo é Carlos Miller, maravilhoso, meu secretário hoje. Por isso que eu não estou segurando, porque está um outro infeliz para segurar a câmera para mim. Eu tremo muito, desculpa os fãs. Desculpa os fãs dele, no caso. Os meus não vão te perdoar. É que a gente não perdoa, louca. Mas, enfim, várias fotos dele com a Simone Biles. E eu quero dizer uma coisa para vocês. É possível que ele realmente goste dela e seja amigo dela? E seja racista? São duas coisas completamente diferentes. Eu posso ser um homem heterossexual com uma mulher negra, a qual eu sou apaixonado, mãe dos meus filhos, quero ver o resto da minha vida? E continuar com comportamentos racistas? Isso não exclui, porque... Uma coisa que a gente tem que saber sobre a humanidade é que ela não aprende fácil com nada. Ela continua fazendo merda eternamente. Então, assim, o meu problema com o Mori foi que ele não se retratou ainda. E aí a gente tem a seguinte questão. Melissa, ó, Melissa, mas eu gosto muito de ginástica olímpica, e para mim é difícil torcer para um cara que é racista. Eu também. A minha situação é essa. Eu gosto muito de ginástica. É um dos meus esportes preferidos. Como eu torcer para um cara com pensamentos dos quais eu não concordo, que fazem mal a tanta gente que eu gosto? Como torcer para esse cara? Como torcer? Como? E aí eu não tenho uma resposta, mas eu tenho um pensamento que a gente pode ter, né? Coisas que a gente pode... Atitudes possíveis que a gente pode ter. Eu posso separar o que significa dois homens, num país extremamente machista como o Brasil, num pódio de ginástica olímpica, tiro o dedo da câmera, pódio de ginástica olímpica, trazendo luz para que aquele menino que quer fazer ginástica olímpica e não pode porque o pai é machista, diga, ó, isso aqui é importante, isso tem que ser um valor, isso vai fazer o Brasil subir no quadro de medalhas, isso é um esporte como todos os outros, né? O futebol masculino está péssimo, mas aí na ginástica nós já temos dois. Como isso significa para o esporte, para as pessoas, de modo geral, que se apaixonam por isso, que é diferente de amar o Arthur Moura e Mariano, né? Eu tento essa separação. Existem pessoas que não conseguem fazer essa separação e eu não vou dizer que elas são erradas. Tem gente que guarda âncor, que ela pode, sei lá, salvar um bebê do incêndio, a palhaça lá salvando um bebê do incêndio só para se desfazer de racista. Eu não vou dizer que aquela pessoa está errada, que sou eu, gente, não é filho do pão, ninguém. Não, a pessoa faz o que ela quiser. Não vou dizer o que você vai fazer, não. Vai aí de boa. Eu gostaria que ele melhorasse. E aí eu queria puxar a responsabilidade para outros atletas e para outras pessoas públicas. Porque quando uma pessoa pública faz um comentário desse, são as outras pessoas públicas que também têm que ir lá e falar olha só, você vai sentar aqui comigo, você vai ver esse filme, você vai ler esse texto, você vai conversar comigo e você vai ter que mudar essa atitude. Porque a gente não pode ter um representante do esporte ou da música ou das artes plásticas ou do cinema com esse tipo de pensamento. Isso não é bom para a gente. Eu não quero isso. Então, eu não queria jogar a responsabilidade para pessoas tipo a Daiane dos Santos, porque, coitado, quem sou eu para virar? Não, você precisa fazer isso. Mas pessoas, por exemplo, como a Daiane dos Santos, que é uma mulher negra da ginástica, que puxa ele para um canto. Fala, olha só, isso que você falou não é uma brincadeira. Isso que você falou mata a gente todo dia. É o chicote no lombo das pessoas. E vamos sentar aqui e vamos pensar isso. Se ele continuar eternamente babaca, aí, gente, é para acabar com a carreira dele. Mas a medalha que ele conquistou, o que ele trouxe para o esporte, não vai deixar de existir. Você pode não torcer para o cara, mas a vitória ainda é dele. Então, a gente tem esse problema. E é um problema, porque se não fosse um problema, nós não estaríamos problematizando, porque o nome disso é problema. Se fosse fácil, deteste o cara e fim, eu não teria que fazer vídeo para dizer deteste o cara e fim. E eu vou fazer um paralelo com o MC Biel, que para mim nem existia até ser um babaca escroto com uma jornalista. Você vê como é que no Brasil, no mundo, não é um Brasil exclusividade do Brasil, como é que no mundo, o cara ser um babaca faz ele ter um nome. Eu não sabia que era esse cara, ele podia ser atropelado, morrer, eu não ia saber, ele podia ser feliz para sempre, também não ia saber. Mas agora, porque ele foi um babaca, eu sei quem é ele. Isso dá nome, ser um babaca dá nome no Brasil. Muito bem, as pessoas foram desenterrando posts dele para ver que isso não é de hoje e que ele não mudou, porque depois de tudo que ele fez para essa repórter, inclusive originando a demissão dela, ele faz uma música sobre isso. E aí a galera cai em cima dele sim, ele tem que parar a carreira dele sim, ele tem que entrar no ostracismo sim, porque a gente tem que mostrar para as pessoas que nós não queremos esse tipo de ídolo. E que o tempo que ele tinha para se redimir passou, porque a gente não vai ficar esperando para sempre, meu amor. Acorda, você aí, dá essa mão aqui que faz barulho, que essa aqui não dá mais. Você aí, que está com esses pensamentos, a gente não vai te esperar para sempre, porque você é figura pública, você produz discurso todo dia, então você acorda, meu amor, porque a chapa está escantando para o teu lado. Você é qualquer um, você é qualquer artista e qualquer celebridade, você tem responsabilidade por aquilo que você diz e nós vamos cobrar. Toda sociedade civil vai cobrar, tá bom? Então se liga nessa. Não sei se eu concluí um pensamento com vocês, porque eu queria ouvir o que vocês têm a dizer, não é mesmo? Tem comentário nesse vlog para isso, ele está morto, mas eu leio todos os comentários, até as pessoas querem me matar. Muito bem. Era só isso que eu queria dizer, na verdade não é só isso, mas o tempo do vídeo está acabando, então vai ser só isso que eu vou querer dizer e eu quero ouvir o que vocês têm a pensar sobre isso. Eu não posso levantar para lá porque tem uma televisão, então vou cair para cá. Uh! Tchau! 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 Tchau!